Marcelo Jackson, estou aqui mais uma matéria para o historiador de futebol, Nata. Não vou abrir? Na base. Legal. Já está gravando? Tá. Vamos mais uma matéria para o historiador de futebol, Marcelo Jackson, Nata, jogador de loja de Botafanha, Nata, paraíba aqui, tomou um jogo com o professor aí. Nata, fica à vontade de contar a tua história aí, como é que se conhece tudo, que acabou de me falar. E como é que soube? Eu sou natural de Limeira, no interior de São Paulo. Meus pais são do Paraná. Meus pais vieram de lá do Cid, da Roça, vieram para São Paulo para o trabalho e eu comecei a minha carreira na Inter de Limeira, na base, passei pelo Mojimirim e aí subi para o profissional no RS Carpegiano. E aí na Inter de Limeira, em 2005, foi o meu primeiro campeonato paulista, um paulistão que a Inter estava indo na primeira divisão e eu pude jogar alguns jogos, eu ainda tinha idade de junho e dali eu fui rodando. Joguei no São João de Araras, Guarani, Campinas, voltei a Inter, depois eu fui para o Rio, jogou em Carioca, pela Cabo Friense e eu tive o prazer depois de vir aqui para o Nordeste. Eu vim para o 13 em 2011 com o Marcelo Lula, a gente foi campeão paraibano. Daqui eu fui para o América de Natal, onde eu fiquei dois anos e meio, tive um acesso da Série C para a B ali, com título estadual e fui para o Rio. E eu voltei no ano passado, foi o último clube meu, foi no Sul, depois eu joguei o campeonato gaúcho, pelo São Paulo e Rio Grande e retornei aqui para o Nordeste, agora com o lado da fuga. Lembra qual partilha, um título, um gol, o importante que você queira jogar? Cara, um gol importante, o importante assim, não mais bonito, mas o importante foi pelo América, na fase final da Série C, onde eu fiz um gol contra o Cearibe de Alagoas, estava 1 a 0 para eles e eu empatei o jogo, não fui fora da área, foi muito importante na nossa reta final ali para o acesso com a Série B do Brasileiro. E a relação de títulos, se você quiser lembrar aí? Cara, eu fui campeão pelo Atlético de Sorocaba, que eu nem mencionei, da Copa do do interior de São Paulo, em segundo lugar para o Cearibe de Alagoas, um campeonato assim, um título que foi inesquecível, tinha 20 mil pessoas no Barão Serra Negra, que é a torcida do 15 é fanática, e no último minuto, quase no último minuto, a gente fez um gol, eles já não acreditavam que a gente ia ganhar, e a gente ganhou, a gente calou o estádio por 20 mil pessoas, depois eu fui campeão aqui em cima do Campinense, pelo 13, fui campeão em cima do ABC com a América de Natal, então eu já fui, foi título assim que marcaram a minha história, a minha carreira. Aquela frase que eu inventei, vou falar para você também, você faz parte da história do futebol, eu sou o Marcelo Diego, historiador, sou amigo aí, vou deixar sua história esquecida, vou colocar sua história em fotos no meu site, tem esse arquivo de vídeo aí, deixa uma mensagem para o pessoal, uma mensagem assim, eu deixo uma mensagem para quem está começando, né, para ter fé, ter fé que você quando tem fé na pessoa certa, em Jesus Cristo, acho que tudo corre, tudo encaminha, se encaminha, porque se a gente não tiver fé naquilo que a gente faz, não tiver fé no Deus que pode nos ajudar, a gente muitas vezes para para no meio do caminho, desiste dos nossos sonhos no meio das dificuldades que tem em toda profissão, como o futebol, das injustiças que tem, o futebol também tem, mas tem um Deus lá em cima que é justo e Ele é fiel, essa é a frase que Deus é fiel, só que se você trabalhar, se esforçar aqui uma hora vai dar certo, beleza? Parabéns aí, um abraço a vocês.